Olá amigos, eu sou a Malu Beiteira. No vídeo de hoje, vamos tocar a música Chimarrão, dos monarcas. Então vamos para o vídeo. Chimarrão 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 Para ser linda tradição Para ser linda tradição Eu quero ximamu, ximamu Para ser linda tradição Chimarrão já é gostoso Mais gostoso Ainda fica Reservado e servido Por favor, rosa, bonita Chimarrão já é gostoso Mais gostoso Ainda fica Reservado e servido Por favor, rosa, bonita Eu quero ximamu, ximamu Para ser linda tradição Eu quero ximamu, ximamu Eu quero ximamu, ximamu Para ser linda tradição Eu quero ximamu, ximamu Para ser linda tradição Chimarrão já é gostoso Mais gostoso Ainda fica Ser servado e servido Por favor, rosa, bonita Chimarrão já é gostoso Chimarrão já é gostoso Eu quero ximamu, ximamu Para ser linda tradição Que bom, amigos Que vocês assistiram o vídeo até aqui Então não esqueça Que aqui no canal Temos mais de 100 vídeos Que você pode estar assistindo Todo dia E também você pode compartilhar Com seus amigos Inscrever-se no canal E também deixe seu like no vídeo Então tchau E uma boa semana